Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje é sexta-feira gente, eu estava vendo ontem um vídeo do meu irmão ali, o Street Holder, que eu achei muito interessante, ele usou vozes criado por inteligente artificial para ler muitos comentários em muitas redes, no canal dele também, no canal de outros, enfim, e eu achei muito interessante, e quando as pessoas passam, vivem essas histórias contadas, às vezes em um comentário, não é verdade? Talvez você seja uma delas, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, que é muito interessante, que é muito bacana, que é muito legal, e quero dar os parabéns aí para o Street Holder, que faz um trabalho espetacular aí na internet, denunciando a hipocrisia do sistema, você vai ver até no meio do vídeo, ou em um dos comentários, a pessoa falando, falando sobre a máscara dele, por que ele não tira a máscara, enfim, todo mundo sabe, todos sabem de como a instituição ou o sistema religioso é implacável, e na situação dele também, eu não tiraria a máscara, mas enfim, quero que você se inscreva no canal do Street Holder, e agora, o ex-universal, vai lá, se inscreva no canal dele, dê uma moral lá para ele, e vamos ver juntos aqui no canal, tudo pela verdade, esse vídeo, e se nós colocamos aqui, é porque tem muita relevância, é porque é muito importante, esses vídeos, de vez em quando coloco vídeos do Davi, lá do Ricardo, do Palhaço Cristão, do Street Holder, já botei vários, por que, a maneira que ele faz, é uma maneira muito inteligente, e quero que você preste atenção, tá bom? Vamos ver então, esses comentários aí, lá com o Street Holder. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora, meu nome é Street Holder, sou um ex-universal, e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço a vocês que avaliem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, e ativar o sino para notificações. Quem sufoca não é a palavra, quem sufoca e o sistema que você impõe. Fala sério nesse lugar que você diz, casa de Deus, obra de Deus, é o que põe fardo pesado. Jesus disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve, o que você chama de lixo, Jesus chama de amigo, porque saiu da sinagoga de Satanás e veio para a luz, a luz é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Quem vive em Jesus, quem vive com Jesus, tem gozo e paz. Não uma pressão, para fazer campanha para dar dinheiro, para te enriquecer a cada dia a mais, todos que abrem os olhos, saem daí. Acorda mais cedo, você vai continuar enganando os cegos, quem enxerga, não fica nesse lugar. Conta outra, que isso é mentira, vai ficar para a sua família. Isso é óbvio, então deixa de mentir e fale a verdade. Deus vai cobrar isso em breve. Qual será a sentença para quem sobe em um altar escrito, Jesus Cristo é o Senhor, mas só prega sobre dinheiro? Isso é um dos melhores gatilhos mentais para aprisionar as mentes dos membros. Ele fala desejando o contrário, que seus membros colaboradores saiam e param de doar. Acordem, leiam. Ou seja, quando ele morrer, o Deus dele vai levar o altar com tudo que ele colocou, então ninguém vai herdar nada. OBS. O Deus dele, obviamente, não é o Deus Pai, nem o Deus Filho Jesus Cristo. Verdade mesmo, lembro ainda quando eu era cega, e era de lá, cada obreiro tinha que ficar com 20 ou 30 livros. Eu, como membro, cheguei a ficar com 5 livros para pagar sozinha. Ainda tinha aquelas bíblias de 150 reais, cada como eu fui otária, mesmo em tira da boca dos meus filhos para comprar esses livros. Porém, joguei tudo fora. E eu acredito quando ele diz que nenhum filho vai ficar com um centavo de herança, pois muito provavelmente ele já distribuiu a parte de cada um ainda em vida. Só que essa parte, obviamente, ele não conta. A parte mais engraçada é a que ele diz que tira o sustento. Um ou dois salários mínimos, talvez. E o resto ele coloca no altar, que por coincidência é o altar da igreja que ele é o dono. Mas o mais sensacional de tudo isso é o cliente fiel da Univeral. Ouvir uma conversinha mole dessas e não perceber. Ou fingir que não percebe a picaretagem. Cara de pau e quem fez esse vídeo totalmente manipulado. Duvido esse cara aí tirar essa mascarazinha. Acho que tem uma criancinha por detrás que fica sentado na frente do computador chupando o dedo. Parece o Plankton do Bob Esponja tá passando vergonha. Que viagem é essa, véi! O Senhor Jesus disse que é para dar de graça ou recebestes de graça. O pastor é o Senhor Jesus. João 10, 1. O sacrifício já foi feito. O sacrifício da cruz. Misericórdia. Olha o linguajar desse homem. Opinião pública são os próprios membros. Isso não é modo de uma pessoa que se diz crente. O bispo é de Irmacedo, é movido por dinheiro. O interesse não é ganhar almas ou pescador de almas. O interesse é a grana da fogueira santa e envelopes todos os dias da semana. Rapaz! Deus Jesus nos deixou a palavra dele, a Bíblia. A palavra de Deus é que nós traz entendimento e vida. E não um livro ceboso desses com ensinamentos a respeito de demônios. Falo por experiência própria, tenho 15 anos lá. Mas meu marido, ele é fanático, mas não. Não compra uma cueca. Visto roupas do bazar, ele dá tudo lá mais. Meu marido só é santo sentado lá no banco da igreja quando sai de lá é pior. Do que incrédulo que nunca foi na igreja. Street Holder, boa noite. A cúpula da igreja universal. Só pensa em ter lucro financeiro. E quando aparece alguém querendo matar a galinha dos ovos de ouro deles, ele a quem está falando a verdade. Sabe o que acontece? Vocês que vivem na internet apontando erros de outra igreja e vivem só para fazer isso, esquecem de olhar para Deus. Vigiem-se. Será que Deus se alegra disso? Divó se entra em um vídeo de haters e vivem a comentar essa igreja é lixo, só roubam dinheiro. Faz isso e aquilo. Mas é claro, e isso que o vídeo tenta mostrar. Só quem de fato viveu uma mudança de Deus na igreja sabe de fato. Quem somos nos para criticar? Não estou falando que igreja tal é certa, mas e Deus que faz sua justiça não nós? Nós deveríamos ir olhar para dentro de nós mesmo e não apontar os erros de igreja tal. Tito 1, 10 e 11 Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais conventa para a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Exatamente, burro é quem entra nessa arapuca chamada igreja universal. É como entra na vida errada, fica lá com medo de sair e quando sai, sai falido sem absolutamente nada. Isto é igreja universal. É né? Ir à igreja é fácil. Difícil é ser igreja. Como você não vai ser igreja nunca? Porque ser igreja é ir para fora desse contexto mesquinho que vocês vivem e escraviza a mente dos jovens. Como esses jovens ou essas jovens que vocês manipulam, não conhece Bíblia. A palavra de Deus nos deixa informado que nós temos a mente de Cristo. Quem é esse nós? Os filhos. Se esses jovens ocupassem o tempo deles. Lendo a Bíblia, iam adquirir sabedoria de Deus e não iam ficar comendo lentilha na sua mão como uma pessoa tem a mente de Cristo. Vai ser manipulado por uma pessoa como você que serve ao Deus de Mamon. Hipócrita. Enquanto ela vive fazendo procedimentos caríssimos, compra roupas de grife, com dinheiro das obreiras que vivem mal vestidas, comem mal, doentes, pequedam todo o seu dinheiro no altar da mentira. Deus que me perdoe. Burra eu fui enquanto fiquei nessa igreja. Isso é que se pode ser chamado de igreja. O povo só serve quando estão enchendo o bolso dele de dinheiro. Burro que nada, meu filho. Acordaram. Deixaram o verdadeiro evangelho entrar. Não precisamos comprá-lo, pois a graça do Senhor nos garante a salvação. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus que nos tirou dessa heresia. Grandes pensamentos de Edir Macedo, o maior fariseu que andou sobre a terra. Um, meu amigo escravo. Minha amiga escrava. Milagres são acaso. Ou dá, ou desce. Dois, não faça caridade porque não resolve seus problemas. Uso óculos, não me curei porque não tive fé. Quatro, homem foi feito para ser cabeça e a mulher cauda. Minha mulher me acha um grosso. Cinco, Jesus era rico porque era um rei. Seis, você, Caio Fábio, pesca homens com pão, eu pesco com merda. Sete, filhos nascem como ratos. Eu sou a favor do aborto, sim. Ó, o Espírito Santo não quer aplausos e sim que vocês paguem nossas contas. Nós enriquecemos as pessoas da Igreja Universal, mas nós continuamos pobres. Dez, para Jesus vale até gol de mão. Onze, quem der dinheiro para construir o Templo de Salomão ficará rico. Quem visitar a Disneylandia do Macedo volta com um chapéuzinho com duas orelhas de ratinho. Doze, eu orei com raiva, orei revoltado, orei irado exigindo bênçãos de Deus. Treze, TVs não podem ser compradas por grupos e sim pessoas. Mentira a Record podia ser comprada como fundação. Quatorze, venha apostar no cassino de Deus, o que bate com outra fala sua dizendo que milagres são. Acaso. Quinze, estou com uma coceirinha na língua para falar o nome do desastre. O diabo aproveitou o Zé Manny, Alfredo Paulo, para falar coisas terríveis contra a Igreja Universal. Dezesseis, ninguém nasce mal. Dezessete, eu amaldiçou todos os celulares que estão aqui. o 실제로, o Legenda por Sônia Ruberti